Música Muitos gestores e acadêmicos definem seus objetivos estratégicos de forma errada, com foco no curto prazo, gerando ansiedade e resultados que nunca são alcançados. Na realidade, existem três níveis de objetivos, estratégicos, táticos e operacionais. Já a missão da organização, ela está acima de todos eles e corresponde ao que a empresa se propõe a fazer. Agora, eu vou falar de cada um deles. Os objetivos estratégicos são os mais amplos da organização e definidos no longo prazo, como, por exemplo, dobrar o retorno sobre um determinado investimento ou firmar a empresa como referência no fornecimento de algum produto. Já os objetivos táticos são os de médio prazo e que abrangem cada departamento, como, por exemplo, incentivar a responsabilidade social ou substituir o processo para reduzir a produção de lixo. Por fim, os objetivos operacionais são os de curto prazo, voltados para aquelas atividades que a gente faz todo dia. Eles são bem específicos, como, por exemplo, admitir 10 pessoas ao ano e incentivar o consumo consciente. É importante você ter isso bem claro para você e para a sua empresa. Porque todos esses objetivos, eles têm resultados diferentes e, principalmente, prazos de execução diferentes. Assim, você evita excesso de expectativa em algumas ações e, claro, evita ansiedade e frustrações na sua equipe. Olha, não perca o foco achando que tudo é importante e que tem que ser para ontem. Para você saber mais, acesse nosso site, atitudebr.com e siga a gente também no Twitter. Até a próxima e sucesso!